Mãe solteira Mãe solteira Deus também Lá do céu Lhe abençoou Mãe solteira Mãe solteira Deus também Lá do céu Lhe abençoou Você que é mãe solteira Tem direito à vida Você que é mãe solteira Tem direito ao amor Você que é mãe solteira Também é querida Porque você também é filha De nosso Senhor Mãe solteira Mãe solteira Deus também Lá do céu Lhe abençoou Mãe solteira Mãe solteira Mãe solteira Deus também Lá do céu Lhe abençoou Mãe solteira Você que é mãe solteira Tem o seu valor Mãe solteira Mãe solteira Para que os seus filhinhos Sintam o seu calor Mãe solteira Mãe solteira Mãe solteira Deus também Lá do céu Lhe abençoou Mãe solteira Mãe solteira Mãe solteira Deus também Lá do céu